Terceira noite de Ficar, eu tentei esses dois outros dias laçar essa menina, mas não adianta, é igual uma bola, fica pulando aí pela feira, mas hoje eu consegui, conhecidíssima Gabizinha da Sexta, tirei até o sobrenome agora, tá? Ô Gabi, já quero saber de cara, tá um local super bacana que a Conte montou esse ano aqui na Ficar, e amanhã, sabadão e domingo, tem coisa aí chegando, né? Tem, tem desafio pra molecada, a gente montou uma quadra de basquete lá, uma mini quadra de basquete, e aí tá rolando o desafio, pra molecada tentar acertar a Sexta, e se levar a Sexta, se fizer a Sexta, aí leva presente nosso, e aí a gente vai ficar das duas até as oito horas da noite. E tá rolando outra coisa lá, tá tendo parede descalada e tirolesa também. E esse horário no sábado e no domingo, ou só amanhã? Sábado e domingo. Das duas às oito, então? Isso. Então, ó, deixa eu tentar mostrar onde é. É perto do parquinho, né? Na frente dos brinquedos, quase, é, de frente com o palco, segundo palco. Tá facinho de localizar aqui, traz seu filho e sua filha pra conhecer a Gabi, que é a sensação do momento, é a Xuxa da criançada. Tô errado? Não. Ah, e se achou? Ah, dança e lariê agora. Gabi, tá? Lógico que eu tinha que pegar essa menina na marra aqui, porque senão, nós estamos em um buraco aqui, ó, tá enfiado. Traz a criançada, então, sábado e domingo, pra aproveitar o evento, vem a tarde, sossegado, pro seu filho se divertir. Gabi Kizoline, a rainha da Sexta. Uh, quase a Xuxa. Gabi, todo entrevistado me autografa. Olha isso, ó. Faz o que você quiser, o que você quiser. Aonde você vai? Vai. Ó, que privilégio. Isso vai valer ouro. A Gabi tá pegando a minha barriga, deixa eu muxar. É isso, hein? Gabizinha. E você, seja ultraconectado, vem ser o ai. Fui!